A reunião extraordinária contém as duas peças orçamentárias do Governo do Estado, enviadas pelo Governador, o Plano Plurianual de Ação Governamental para Exercício 2022 e também o Orçamento Fiscal do Estado para o ano que vem. Vamos acompanhar, portanto, a leitura da ata e aguardar os trabalhos aqui no Plenário na reunião extraordinária desta quinta-feira. O secretário ad hoc lê a correspondência constante da mensagem número 165, barra 2021, encaminhando o projeto de lei número 3.256, barra 2021, do Governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 2.994, 3.247 a 3.249, 3.253, 3.254, 3.258 e 3.259, barra 2021. E os requerimentos números 9.534, 9.543 a 9.549, 9.554 a 9.560, 9.562 a 9.567, 9.569 e 9.571, barra 2021. A seguir, suscitam questões de ordem o deputado Coronel Sandro e a deputada Beatriz Serqueira. Nesse passo, o presidente em atenção à questão de ordem sustada pelo deputado doutor Jean Freire, solicitando que seja feita homenagem, em sinal de pesar, pelo falecimento do senhor Orlando Oliveira Miranda Júnior, liderança no município de Nanuque, e em sinal de pesar, pelo falecimento do padre Carlos Miranda, do município de Jacuí, determina seja feito um minuto de silêncio, após o que procedem-se às homenagens póstumas. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, tornando sem efeito a anexação do projeto de lei número 2.666, barra 2021, ao projeto de lei número 2.441, barra 2021, e determinando a anexação do primeiro ao projeto de lei número 2.663, barra 2021, por guardarem semelhança entre si. Informo ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 9.546 a 9.548, 9.556 a 9.560, 9.562 e 9.563, barra 2021. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 28, às 10 horas, e para a especial também de amanhã, às 19 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação constante da pauta. Discussão em turno único do projeto de lei de número 3.192, de 2021, do governador de Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Proanual de Ação Governamental, PPAG 20, 2020-2023, para o exercício de 2022. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com as emendas números 3, 4, 22, 24, 25, 29 e 35, apresentada por parlamentares, com as emendas números 1, 2, 23 e 28, na forma das respectivas sub-emendas número 1, com as emendas números 46 e 47, apresentadas pela Comissão de Participação Popular, e com as emendas números 49 a 112, que apresentam, e pela rejeição das emendas números 6 a 21, 27, 31 a 34, 36 a 45 e 48. As emendas números 5 e 26 foram retiradas pelos autores. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicito deputadas e deputados que assumam os seus lugares para o início da votação do PPAG, Projeto de Lei nº 3.192, de 2021. Vamos votar primeiro o projeto salvo emendas. Em votação, o projeto salvo emendas. Em votação. Os deputados analisam, nesse momento, o projeto que contém a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, para o exercício 2022. O PPAG contém todo o planejamento do governo para investimentos nas áreas estratégicas do Estado. Essa revisão contempla 159 programas distribuídos em 898 ações, que serão monitoradas e avaliadas regularmente. Este PPAG foi elaborado em 2020 e segue até 2023. A presidência vai submeter e proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os 159 programas estão vinculados a objetivos estratégicos definidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, que é um planejamento de longo prazo do Estado. O parecer da fiscalização financeira orçamentária foi apresentado ontem. Na noite de ontem, acatou 13 emendas e outras 64 emendas, que serão analisadas posteriormente a este projeto. Lembrando que o PPAG prioriza as ações para o exercício de 2022. Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Voto sim do deputado doutor Jean Freire. Votaram sim, portanto, 37 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Está aprovado o projeto. Já colocou o do gênero? Deputado Roberto Andrade, vota sim. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim. Deputado Duarte Bechir, vota sim. Deputado Guilherme da Cunha, vota sim. Deputado Sábio Sousa Cruz, vota sim. Virgílio Guimarães, vota sim. Portanto, 41 votos sim, nenhum voto não e nem voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto salve-emenda. Em votação, as emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação. Em votação. Emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação. Em votação. Agora, os parlamentares analisam as emendas ao projeto de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental por exercício 2022. Treze emendas foram acatadas pela fiscalização financeira e estão presentes neste projeto. E outras 64 inéditas foram apresentadas. As descartadas são as que alocam valores nas ações, além daquele previsto já constitucionalmente. ou que tenham algum problema de técnica legislativa e que não abranjam todas as ações previstas no programa. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Lembrando que para o próximo ano a maior... ...voto sim do deputado Coronel Sandro na votação do projeto. Também voto sim do deputado Leonidio Bolsas. Lembrando que no próximo ano a maior alocação de recursos do PPAG vai para o planejamento e gestão. 54,1% do valor total destinado ao programa no ano que vem serão para as áreas de planejamento e gestão no Estado. Nas chamadas áreas finalísticas, 15 bilhões para educação, 14 bilhões para saúde. Maior valor agregado de recursos. Não voto não nem branco. Portanto, estão aprovadas as emendas e subemendas comparecer pela aprovação. Com a aprovação das subemendas número 1, as emendas 1, 2, 23 e 28 ficam prejudicadas as respectivas emendas. Com a aprovação da subemenda número 1, a emenda 23 fica prejudicada a emenda número 30. Em votação, as emendas comparecer pela rejeição. Registrar meu voto sim, por favor, presidente. Registro o voto sim do deputado Bartô, voto sim do deputado Carlos Henrique. Em votação, as emendas comparecer pela rejeição. Em votação. Os parlamentares continuam analisando as emendas ao PPAG. Dessa vez, as que foram rejeitadas são justamente aquelas que, como eu dizia anteriormente, não estão de acordo com a técnica legislativa ou que alocam recursos que não estavam previstos constitucionalmente. Essas foram descartadas. Aquelas que propunham redução de abrangência das ações previstas, contrariando, inclusive, dispositivos constitucionais ou legais, foram rejeitadas pela Comissão Ampliada de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que as analisou. Segunda chamada de votação. Em votação. Lembrando que os parlamentares estão analisando o Plano Plurianual de Ação Governamental para 2022, que tem 159 programas, distribuídos em 898 ações estratégicas, que serão desenvolvidas pelo Estado no ano que vem. A consulta pública aberta para a Assembleia para ver a opinião do cidadão ainda está aberta. Segue até amanhã e você pode participar pelo portal almg.gov.br. Votaram sim. Gentileza, consertar meu voto para não, presidente. Consertar meu voto para não, por favor, presidente. Deputado Bartô votou não. Votaram não, 47, senhoras e senhores deputados. Votou sim, um deputado. Portanto, estão rejeitados. Por favor, consertar o voto, deputado Elita Arquini. O voto é não. O voto é não. Estão rejeitadas as emendas comparecer pela rejeição. Discussão em turno único do projeto de lei número 3.191 de 2021 do governador do Estado, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento do investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2022. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 a 7, 11 a 14, 16 a 30, 35 a 72, 74 a 109, 116 a 162, 164 a 165, 167 a 178, 184 a 206, 212 a 223, 235 a 247, 250 a 279, 286 a 298, 304 a 313, 361 a 368, 376 a 471, 488 a 523, 488 a 523 e 525 a 583 apresentada por parlamentares com as emendas números 73 e 183 apresentadas por parlamentares na forma das respectivas sub-emendas número 1, com a emenda número 584 da Comissão de Participação Popular, com as emendas número 248 e 249 apresentadas pelo bloco Democracia e Luta, com as emendas número 280 a 285 apresentadas pelo bloco Minas São Muitas, com as emendas número 110 a 115 apresentadas pelo bloco Deputado Luiz Humberto Carneiro, e com as emendas número 588 e com as emendas número 585 a 589 que apresentam. E pela rejeição das emendas números 8 a 10, 15, 32 a 34, 179 a 182, 207 a 211, 224 a 234, 299 a 303, 304 a 360, 369 a 375, 472 a 487 e 524. As emendas números 31, 163 e 166 foram retiradas pelos autores. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai suspender por alguns minutos a votação, porque temos diversos destaques para que seja organizado o processo e a pauta de votação. Estão suspensos os nossos trabalhos. Presidente, só pedir para registrar o meu voto positivo, por favor, presidente. Voto sim do deputado João Vítor Xavier, no projeto de lei número 3.192 de 2021. Senhor presidente, registra para mim também, fazer favor. Também voto sim do deputado Cleitinho, também do deputado Bosco. Estão suspensos, também do deputado Elita Quino, com as emendas pelo parecer, pela aprovação e também no projeto. Estão suspensos os nossos trabalhos para que nós possamos organizar a pauta de votação. Foram suspensos, neste momento, os trabalhos da reunião extraordinária de plenário da manhã desta quinta-feira. Os parlamentares analisaram há pouco o Plano Plurianual de Ação Governamental, o projeto governador que contém a revisão do PPAG para 2022. Ele foi aprovado com um total de 159 programas distribuídos em 898 ações. Este é o PPAG para 2022, que terá foco no planejamento e gestão de ações e também nas atividades finalísticas. Educação, saúde, com valores agregados também na área de segurança pública, com maiores recursos agregados, respeitando o limite constitucional. Os parlamentares agora organizam a pauta em relação ao orçamento do Estado, que é o próximo projeto da pauta, o 3.191, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento estadual. São muitas as emendas a este projeto. Nós temos um total de 483 emendas e, por isso, o presidente pediu um tempo para organizar os destaques e essa votação destacada das emendas, a pedido dos parlamentares, os temas que serão abordados nesta avaliação do orçamento estadual. Portanto, enquanto os parlamentares chegam a um consenso em relação a como prosseguirá a pauta que analisa hoje a peça orçamentária do Estado para 2022, vamos para um rápido intervalo. Já, já você acompanha tudo aqui pela TV Assembleia. TV Assembleia é política ao vivo, transparência no ar. Aqui no plenário da Assembleia e agora, na reunião extraordinária de plenário, os parlamentares analisam o orçamento do Estado. Vamos acompanhar. ...83 e 586 e da subemenda número 1 à emenda número 183. Do deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada das emendas 179, 180, 181, 182, 317 e 319. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do regimento interno. Quem vai encaminhar? Quem vai encaminhar? Não temos oradores inscritos para encaminhar a votação. A presidência vai então submeter a matéria, a votação, pelo processo nominal. Solicita deputadas, deputados que assumam seus lugares, vamos iniciar a votação. Vamos votar o projeto, salvo emendas e destaque. Votação do projeto do orçamento do Estado, projeto número 3191 de 2021, salvo emendas e destaque. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Os parlamentares analisam agora o texto base do orçamento do Estado. Ao projeto 3191, a proposta do Executivo prevê que as receitas ultrapassem 125,7 bilhões de reais. As despesas cheguem a 137 bilhões. Portanto, há previsão de um déficit das contas públicas de 11,7 bilhões de reais. Entre essas despesas estão 104,9 bilhões com gastos correntes ou de custeio e o restante com as despesas de capital que são relacionadas a investimentos. 51, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, salvo destaques. Aparecer pela aprovação, salvo destaques. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados analisam neste momento as emendas aprovadas. Foram 463 emendas incluídas no projeto. Duas delas na forma de subemendas, uma da Comissão de Participação Popular, 14 de blocos parlamentares e ainda outras cinco emendas propostas no próprio parecer da Comissão de Fiscalização Financeira. Foram rejeitadas outras 103 emendas ao orçamento. Lembrando que algumas emendas foram destacadas e serão votadas posteriormente pelos parlamentares. votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado, estão aprovadas as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, salvo destaques. Em votação, a subemenda número 1, a emenda 183 comparecer pela aprovação. Para encaminhar a votação, com a palavra, a deputada Beatriz Serquia. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares, às colegas parlamentares. Esse destaque foi feito pelo bloco do governo, mas nos cabe a tarefa da defesa da subemenda, conforme parecer, na comissão do presidente da FFO. Eu posso trazer aqui várias linhas de argumentação, porque nós estamos falando do Fundeb e do projeto SOMAR. Todos os colegas sabem meu posicionamento em relação ao projeto SOMAR. Nós tivemos a oportunidade, há poucos dias, de debater o veto do governador, a proibição de transferência da gestão das escolas para organização social. Então, todo o debate e o nosso posicionamento, os colegas já conhecem. O que eu quero trazer aqui hoje, a importância de aprovarmos essa subemenda, ela é, sobretudo, uma proteção aos recursos públicos do Fundeb. E a linha de raciocínio que eu quero trazer é a legislação. Eu quero começar informando a todos os colegas que, para este ano, para os três editais que o governo lançou para a gestão por OS de duas escolas de Belo Horizonte e uma escola de Sabará, o governo indicou nos editais recursos do Tesouro. O governo não indicou recursos do Fundeb. Se nós lermos os editais, estará lá, em cada um deles, a dotação com a fonte do recurso. A fonte do recurso é o Tesouro. Então, me espanta, primeiro, o governo, em 2022, querer mudar aquilo que ele já anunciou nos editais, cujo resultado já está homologado. Quem ganhou sabe que receberá mais de 50 milhões de reais em cinco anos de recursos do Tesouro. Para 2022, qual foi a nossa surpresa? Quando o governo apresentou o projeto Somar, na peça orçamentária, destinando cerca de 11 milhões de reais dentro do Fundeb. E por que a nossa discordância de que a organização social será paga por recursos do Fundeb? O Fundeb tem uma dinâmica e um mecanismo próprio de fiscalização, tem controle social. Nós sabemos que todos os nossos municípios têm conselhos municipais que fazem um acompanhamento dos recursos do Fundeb. Eu busquei, na avaliação de tribunais de contas de outros estados, essa situação de OS com dinheiro público. E busquei também na legislação federal que regulamentou o Fundeb. Então, é isso que eu quero compartilhar com os colegas parlamentares aqui. Primeiro, eu quero compartilhar já uma avaliação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, num relatório parecer prévio de contas do Estado, em relação à execução de contratos de gestão da Associação do Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia, que foi a organização social vencedora para os editais do Somar aqui. Lá na Bahia, a OS, utilizando o recurso público, o Tribunal de Contas, ao fazer essa análise, identificou, entre vários problemas, eu vou ler os principais, a organização social não apresentou os registros contábeis com as despesas operacionais de forma segregada, impossibilitando a apuração dos resultados individualizados. Verificou deficiência no controle patrimonial, não apresentação de consolidação dos relatórios técnicos sobre os resultados alcançados pela organização social na execução do contrato. Se nós pegarmos a lei 14.113, de 23 de dezembro de 2020, que regulamenta exatamente os recursos do Fundeb, estabelece controle social mínimo de 70% para pagamento dos profissionais do magistério, e toda a dinâmica de utilização dos recursos do Fundeb, a forma de controle social, o repasse de recursos que é em conta única, não é possível conciliar com a organização social. Nós temos muitas demandas, o Estado de Minas Gerais tem muitas dívidas com a educação, nós estamos no meio de um balanço do plano estadual de educação, onde o governo não cumpriu meta nenhuma, e, portanto, retirar recursos do Fundeb para repasse para a organização social, além de constituir, na nossa avaliação, ilegalidade, é temerário em relação à fiscalização, ao controle social, retira recursos que precisam ser investidos na educação básica. Então, por essas considerações, eu queria pedir aos colegas parlamentares que analisassem e votassem favoravelmente à subemenda, ela é importante para o controle social e para garantir os recursos do Fundeb sendo aplicados na educação básica e não sendo repassados à organização social. São essas as considerações, presidente. Obrigada. Muito obrigado. Vamos votar, então, com a palavra o deputado Gustavo Aladares para encaminhar. Rapidamente, deputadas e deputados, Deputada Beatriz, mais uma vez, tem legitimidade para tratar do assunto, reconheço a liderança dela no segmento. Agora, mais uma vez, é querer mudar uma votação que nós já tivemos na semana passada. Quando mantivemos o veto e mantivemos a possibilidade do Estado buscar uma nova alternativa à educação pública em Minas Gerais, nós definimos que esse poderia ser, pode ser um caminho. O que a deputada está propondo é, mais uma vez, dificultar que o Estado busque alternativas para melhorar a qualidade da educação do nosso Estado. Por esta razão, eu encaminho o voto não, para podermos, então, votarmos contra o relator, neste caso, para que a gente não ingesse esta proposta do governo do Estado. É isso. Voto não. Com a palavra para encaminhar o relator, deputado Elio Tarquino. Eu quero acompanhar aqui o voto sim, porque nós já temos uma educação precária. E se passar para a mão, isso é o primeiro momento, sempre OES ou algum dispositivo, alguma forma de colocar dinheiro público na mão de particular. Nós não podemos mais conviver com isso. Então, desde o ensino primário até a universidade, vocês vejam bem, só cai, nós temos sempre, num gasto mínimo constitucional, corta as verbas federal, estadual, o governo fazendo gracinha, lá em Patos agora, dando 15 milhões ou mais para UFU, uma faculdade, uma universidade federal, para fazer a construção do edifício. E a pesquisa em Minas Gerais ainda precisa, ainda não, vai precisar muito do dinheiro público para nós vendermos capital intelectual, gente. O Brasil está vivendo só de comodos. E tudo isso é falta de quê? De educação. E a dificuldade das famílias todas é exatamente ter uma educação de qualidade, eu digo principalmente os mais humildes. E, de repente, o governo buscando iniciativa de proteger a iniciativa privada, e são os grandes que cuidam da educação nesse país, no setor privado. Então, eu encaminho, em nome, vamos dizer assim, do povo que sofre, que precisa, das famílias pobres, humildes, que precisam educar seus filhos, encaminho sim para encaminhar-se, presidente. Deputado Coronel Santos, nós já fizemos um encaminhamento favorável, um contra e o relator. Como se trata de matéria destacada, peço a V. Exª que, na próxima encaminhamento, possa fazê-lo. Vamos, então, votar a subemenda número 1, a emenda 183, comparecer pela aprovação, e está destacada. Em votação. É NÃO! É NÃO! É NÃO! É, é NÃO! É NÃO! A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares votam neste momento uma subemenda destacada. Há uma emenda ao projeto do Orçamento do Estado que diz respeito a alocar recursos do Fundeb, o Fundo da Educação, para bancar o projeto SOMAR, um projeto do Governo do Estado que prevê a municipalização de algumas séries do ensino fundamental. Nesse sentido, a emenda quer que o Fundeb seja preservado, essa utilização, essa ligação com o projeto SOMAR e que o uso seja do recurso do Estado. Votaram sim, 15 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 33 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a subemenda número 1, a emenda número 183. Em votação, a emenda número 183 comparecer pela aprovação que está destacada. Em votação. Esta é a emenda 183 que foi destacada ao projeto do Governador do Estado que prevê o orçamento. É a emenda que diz respeito a investimentos do projeto SOMAR utilizando recursos do Fundeb. O projeto então prevê parcerias com organizações sociais para a municipalização de algumas séries da educação em Minas utilizando recursos do Fundeb para propiciar a realização deste projeto. Segunda chamada de votação. Em votação. Obrigada. Obrigado. Aqui. Obrigado. O que você me faz? Com você aí? Se não quiser, não? O que você me faz? Bom barco, tem algo? Mas a emenda número 15 caras de gìn NS&A. Com você, você me fazia um Shock? Em quem é que as pessoas se que eu segue, Mamãe, não é a emenda número? Eu sempre me fizem isso. Não, eu nunca ganhei, tinha nada número 134. É possível. Votaram sim 15 senhoras e senhores deputados, votaram não 39 senhoras e senhores deputados, um deputado votou em branco, portanto está rejeitada a emenda número 186. Em votação a emenda 586 comparecer pela aprovação destacada. Em votação... Em votação... Segunda chamada de votação. Em votação... 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda 179, ela foi destacada, mas ela recebeu parecer pela rejeição na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A deputada Beatriz Serqueira fez a defesa da emenda agora em plenário, pedindo para que os parlamentares revertam essa situação. Uma emenda que autoriza que o Estado, em caso insuficiente de receita, invista na FAPEMIG, na UENG, na Unimotes, com algumas alternativas como a venda de ações. Votaram sim 10 senhoras e senhores deputados, votaram não 40 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está rejeitada a emenda número 179. Em votação, a emenda número 180 comparecia pela rejeição destacada. Em votação. Não, não, não. Segunda chamada de votação. Em votação. Essa outra emenda destacada, a emenda 180, também recebeu parecer pela rejeição na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada. Ela prevê a utilização do saldo remanescente das ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE, nas oito carreiras da educação, com algumas ações de valorização do servidor público. Votaram sim 10 senhoras e senhores deputados, votaram não 37 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está rejeitada a emenda número 180. Em votação, a emenda número 181 comparecer pela rejeição destacada. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Esta emenda, como as duas anteriores tiveram parecer, as três tiveram parecer pela rejeição na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, é uma emenda que diz respeito a relocar recursos em caso de contingenciamento orçamentário para o Centro Nacional de Vacinas. Ela foi defendida pela deputada Beatriz Serqueira, assim como as outras duas demais, mas teve na Comissão de Fiscalização Financeira o parecer pela rejeição. Vamos acompanhar agora como o plenário vê essa análise deste momento. Votaram sim 10 senhoras e senhores deputados, votaram não 39 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está rejeitada a emenda número 181. Em votação, a emenda 182 comparecer pela rejeição destacada. Com a palavra para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, colegas parlamentares, eu vim apresentar a emenda 182. Eu acho que a emenda 182, ela dispensa defesa ou argumentação. Ela se trata de um direito de mais de 300 mil profissionais da educação e que a nossa tarefa é acrescentar um artigo ao projeto de lei orçamentária autorizando o Estado a proceder remanejamentos para o pagamento dos reajustes pendentes resultantes da aplicação das atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos professores do magistério público da educação básica, de que trata a lei federal 11.738, de que trata a lei 21.710 e a Constituição do Estado no seu artigo 201. É uma emenda autorizador que dialoga com uma demanda do maior setor do funcionarismo público estadual, que precisa ver a legislação cumprida, os reajustes do piso atualizados, porque cada um desses reajustes é definido nacionalmente pelo Ministério da Economia e da Educação. Então, a nossa tarefa é pedir aos colegas o voto pela aprovação, porque aqui eu sou portadora de uma luta que a maioria conhece bem, que ela é feita há anos aqui no Estado de Minas Gerais, todos nós temos professoras, diretoras, auxiliares de serviço, técnicas da educação e as carreiras das superintendências regionais de ensino, pedagogas, nas nossas bases, nos nossos municípios, e acho que não há prejuízo ao Estado nós indicarmos e aprovarmos essa emenda, dizendo da necessidade, da importância e autorizando o Estado a fazer remanejamento para o cumprimento das atualizações do piso salarial profissional nacional, do magistério e das demais carreiras da educação básica, votando favoravelmente essa emenda. Então, quero pedir aos colegas o voto sim, para que essa emenda seja aprovada e que a gente coloque no orçamento do Estado essa autorização ao governo do Estado. São essas as considerações, presidente, para que nós possamos ter êxito e dar essa mensagem importante aos profissionais da educação que aguardam vários reajustes, aguardam a política remuneratória em relação ao seu salário, que tem uma política nacional e que Minas Gerais está atrasada. Mas, como eu já expliquei, é uma emenda autorizativa para que o governo do Estado promova essas atualizações. São essas as considerações, presidente, pedindo o voto favorável de todos os colegas parlamentares. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar, deputado Gustavo Valadares, encaminhando a emenda número 182. Mais uma vez, presidente, seguindo o nobre relator da matéria, deputado Elita Arquini, nós votaremos não, em homenagem ao relator. Em votação, a emenda número 182, comparecer pela rejeição destacada. Em votação. Parece que estamos com problema no sistema de votação. Em votação. Peço aos deputados, em alguns instantes, que estamos reestartando o sistema. Os deputados analisam, neste momento, as emendas destacadas ao projeto do orçamento. Neste momento, estão na emenda 182, que é uma emenda que diz respeito a remanejamento de recursos para que o Estado... Neste momento, a emenda número 182, destacada, comparecer pela rejeição. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Como dizia, essa emenda 182, a destacada, prevê que o Estado faça remanejamento de recursos para cumprir com os reajustes pendentes para os professores do Estado, para cumprir o piso salarial dos professores do Estado. Uma emenda que teve parecer pela rejeição na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária Ampliada, que analisou o orçamento do Estado. Votaram sim, 12, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 37, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 182. Em votação, a emenda número 317, comparecer pela rejeição destacada, com a palavra para encaminhar, a deputada Beatriz Serquina. Também farei aqui, presidente, a apresentação do conteúdo da emenda 317. A emenda 317 dialoga diretamente com os docentes da UENG e da Unimontes. Eles, a Unimontes, os docentes da Unimontes, realizaram uma greve e tiveram um acordo homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e isso ainda da data de 2016. Esse acordo está homologado para o seu cumprimento. E, portanto, após realizarmos atividades, audiências públicas, a escuta dos docentes, tanto da UENG quanto da Unimontes, dos mais de 1.300 professores da Unimontes, nós temos 452 mestres e 163 doutores. Nós temos na UENG cerca de 1.500 professores, a UENG com 22 unidades, com toda a importância estratégica para o Estado, tanto a nossa UENG tem quanto a nossa Unimontes. O acordo versa, basicamente, sobre incorporação de gratificações do vencimento básico, aumento no que se refere à dedicação exclusiva. Eu trouxe, para que nós tenhamos ciência, de qual é o vencimento básico inicial de um professor da educação superior, tanto na UENG quanto na Unimontes. 885 reais e 64 centavos. Essa é a tabela da CEPLAG, com vencimento básico inicial do professor de nível superior de escolaridade. Como nós não podemos gerar despesas para o Executivo, a nossa alternativa, então, foi apresentar uma emenda autorizativa para que o Estado possa atender o acordo que está homologado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É uma pauta importante para as duas universidades, com um vencimento básico inferior ao salário mínimo. A gente pode ter um apagão de professores universitários em Minas Gerais. Vejam, mais de 400 mestres e mais de 100 doutores que não veem na sua carreira nenhuma política de valorização, além de vários outros benefícios que ainda a UENG e a Unimontes devem aos seus professores e pessoal administrativo. Então, a nossa tentativa é uma emenda autorizativa, de modo que o cumprimento do acordo homologado pelo Tribunal de Justiça esteja no nosso orçamento e seja uma diretriz para o governo cumprir em 2022. São essas as considerações, presidente, pedindo um voto favorável à emenda 317, que diz respeito aos docentes da UENG e da Unimontes para o nosso orçamento em 2022. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo Aladares. Seguimos com o relator, presidente, votando não. Em votação, a emenda número 317, destacada e comparecer pela rejeição. Em votação. Obrigado. Obrigado. Segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares analisam mais uma emenda destacada, dessa vez a 317, que teve parecer pela rejeição na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ampliada que analisou o orçamento do Estado. Essa emenda, como foi defendida pela deputada Beatriz Serqueira, diz respeito ao cumprimento de um acordo com o Tribunal de Justiça de 2016 que prevê a incorporação no vencimento básico de docentes da UENG e da Unimontes de benefícios e acordos firmados com o órgão. Votaram sim 13, senhoras e senhores deputados. Votaram não 37. Não houve voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 317. Em votação, a emenda número 319 comparecia pela rejeição destacada com a palavra para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira. Oi, gente. Estou quase pedindo desculpas por falar tantas vezes, mas é uma tarefa que buscamos estudar, trazer as pautas para o orçamento. E acho que a disputa do orçamento é muito importante para vários setores da sociedade. Então, vocês me aguentam isso? Só mais essa emenda, que é a 319, e eu quero explicá-la. A emenda não diz respeito a nenhuma questão financeira, nem autorizativa de nenhuma questão financeira. Qual é a questão que nós temos hoje em Minas Gerais? Nós temos hoje, no Estado, dificuldades para o cumprimento da meta número 1 do Plano Estadual de Educação, que é a Lei 23.197, que é a universalização da educação infantil. Nós temos no Plano uma meta para que 50% das crianças de 0 a 3 anos tenham acesso à educação infantil. A situação de Minas Gerais hoje é de que somente 21,2% dessa faixa etária está atendida. Faltam 132.699 crianças hoje para ter o direito a chegarmos à meta de 50% da universalização da educação infantil. Depois, se nós analisarmos o 4 e 5 anos, a situação que é a meta de 100% das crianças de 4 e 5 anos na educação infantil, a situação de Minas é de 80,9% do seu cumprimento. Faltam quase 20 mil crianças, 20 mil vagas, portanto, para as crianças terem acesso à educação infantil. Nós sabemos que Estado, União, Estados e Municípios, atuam em regime de colaboração. O artigo 8º do Plano Estadual, o Estado atuará em regime de colaboração com a União, os municípios visando o alcance das metas. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma alteração da ação, focando de que no momento do orçamento, que é atendimento aos municípios, essa colaboração do Estado com os municípios seja direcionada à educação infantil, de modo que o Estado cumpra a finalidade, em regime de colaboração, de fortalecer os municípios para o cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação. O recurso destinado já está lá, no orçamento que nós já aprovamos, se eu não me engano, 74 milhões de reais. Já está lá para o atendimento aos municípios. Ele continua lá. O que nós estamos propondo a alteração é o foco para que não fique disperso e sem uma diretriz, que nós possamos ajudar no cumprimento dessa importante meta do Plano Estadual de Educação, focando o atendimento aos municípios à questão da educação infantil, que os números não são nada bons, nada razoáveis no Estado de Minas Gerais. Então, eu peço aos colegas o voto favorável para que nós possamos fortalecer com uma política no orçamento, o cumprimento do Plano Estadual de Educação nesse diálogo e regime de colaboração com os municípios em relação à meta de número um. Repito, o recurso já existe, continua para a mesma ação que atendimento aos municípios dentro da educação, não é fora. Então, nós estamos dizendo do recurso dentro do Fundeb e que esse recurso, então, fique focado naquilo que é essencial para a gente, no caso, para as 132 mil crianças e as mais de 20 mil crianças de 4 e 5 anos. São essas as considerações, agradecendo os colegas pela escuta e pelo voto favorável. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Sergueira, com a palavra para encaminhar o deputado Gustavo Aladás. Apenas para confortar a deputada Beatriz, Vossa Excelência tem todo o direito de atribuir quantas vezes quiser, deputada Beatriz. Vossa Excelência não nos cansa. Vou encaminho mais uma vez acompanhando o relator, usando o argumento dele. Esta é uma matéria do Plano Plurianual de Ação Governamental que não cabe na LOA. Por esta razão, votaremos não acompanhando o relator. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladás. Em votação, à emenda nº 319, destacada com parecer pela rejeição. Em votação. Presidente, vai votar a redação final ainda, presidente? Está joia. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares analisam mais uma emenda destacada ao orçamento do Estado. Esta é a emenda 319, que diz respeito a uma das metas do Plano Estadual de Ensino da Educação, que diz respeito à universalização do ensino infantil. A meta nº 1. Esta emenda pede que o Estado firme parcerias com os municípios para o uso dos recursos que já estão aprovados no orçamento e ajude na melhoria da educação infantil. Ela foi rejeitada pela FFO. votaram, não, 39, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda nº 319. Discussão em segundo turno do projeto de resolução nº 150 de 2021 da Mesa da Assembleia, que dispõe sobre direcionamento estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para o período de 2021 a 2030 e da outras providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1, que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto salvo emenda. Em votação. Solicito às deputadas, deputados que permaneçam em plenário. Logo em seguida, vamos já votar a redação final dos projetos aprovados. Segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares analisam um projeto de resolução de autoria da Mesa da Assembleia sobre o direcionamento estratégico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o período até 2030. O direcionamento estratégico é um conjunto de diretrizes para a atuação do Legislativo mineiro a longo prazo. Ele se orienta pela visão de futuro da Assembleia, norteando o cumprimento da missão que tem como um dos deveres a participação da sociedade na formulação e fiscalização das políticas públicas para o desenvolvimento de Minas. 251, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, a emenda... Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação para encaminhar, deputado Cleitinho. Desculpa, deputado, não é destacada, não podemos encaminhar. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Só vou botar o projeto. Só vou botar aqui. Segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares analisam agora as alterações feitas ao direcionamento estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Este é um direcionamento, é um conjunto de diretrizes que o Legislativo irá se nortear até 2030. Entre essas diretrizes está o destaque para a participação da sociedade na fiscalização e no trabalho de construção de leis do Legislativo mineiro. O direcionamento estratégico está no projeto da mesa da Assembleia, um projeto de resolução. Votaram sim 48, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de resolução número 151 de 2021 da mesa da Assembleia que cria a Procuradoria da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A mesa da Assembleia opina a pré-aprovação do projeto. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar o deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas, aos servidores dessa casa aqui, à população mineira. Quero aqui poder valorizar esse projeto, que é de suma importância a gente poder sempre valorizar as mulheres desse Estado de Minas Gerais aqui. E eu queria mais aqui, mais, senhor presidente, a poder também te valorizar. A gente sabe que esse projeto é da criação da mesa. E eu votei em você duas vezes, com muito orgulho, e voto novamente para que vossa excelência for se candidatar. Eu estou falando isso por algumas coisas que aconteceu ontem, que a gente viu um político aqui da capital aqui, falar umas negras, igual ele falou, de vossa excelência. A gente fica triste. Eu queria falar só para esse prefeito, com todo respeito a ele também, para ele sair da bolha, a bolha dele daqui e começar a rodar o Estado para ver se tem essa popularidade que ele acha que ele tem. Poderia sair, eu, ele e você, para ele reconhecer o seu trabalho. Gente, a Assembleia que hoje aqui, a Assembleia, hoje eu tenho seguidores no Brasil inteiro. Toda Assembleia de outros estados pede referência da nossa Assembleia aqui, muito por causa de vossa excelência. Eu nunca fui no gabinete do Agostinho, até ir lá duas vezes durante esse tempo todo, foi para olhar a questão do meu projeto, eu nunca pedi nada, nunca banjulei o presidente, nunca puxei saco dele, porque não precisa e eu também não preciso disso. Mas hoje aqui, quero aqui, é só fazer esse discurso aqui para poder te valorizar, poder, sabe, mostrar para esse prefeito aqui de Belo Horizonte que tem mais respeito, sabe, porque eu acho o seguinte, muito do coronavírus que teve aqui durante a pandemia, foi muito essa casa aqui que trabalhou para o Estado aqui, fez muita coisa pelo Estado aqui e muito por vossa excelência aqui, por iniciativa sua. Então, se você sempre foi democrático com todos os deputados aqui, com 76 deputados aqui, inclusive comigo, então a gente fica triste de ver uma situação dessa de ontem do prefeito aqui de Belo Horizonte de fazer o que ele fez aqui, falar um asneiro, uma covardia daquela ali. Então, o que eu queria falar para esse prefeito é o seguinte, para ele sair da bolha, ele deveria sair da bolha, a bolha dele aqui é a capital. Vai rodar um cadinho interior de Minas Gerais, inclusive convida o presidente para ir, vão ver a popularidade sua e do presidente, você está entendendo? Para você falar um asneiro como você falou. Então, eu acho que essa casa aqui, os 76 deputados aqui, deveria poder fazer esse apoio aqui ao nosso presidente aqui, que sempre foi democrático com cada um de nós aqui. Então, só subindo aqui em plenário aqui para poder te valorizar e dar esse recado para esse prefeito de Belo Horizonte aqui. Saia da bolha, prefeito. Você está achando que você está com essa bola toda? Vamos rodar Minas Gerais. Inclusive, eu quero ir com você. Quero ir lá no Valle de Ationha, quero ir lá no Norte de Minas, eu quero ir lá no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata, entendeu? No Valle de Mucuri, eu quero ir lá no Centro-Oeste. Vamos rodar, vamos sair da bolha. Inclusive, vamos chamar o presidente para a gente testar a popularidade. quem está mais respeitado aqui em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado, muito obrigado, deputado Cleitinho. A presidência vai submeter a votação pelo processo nominal. Em votação, projeto, em votação. A redação do trabalho, cara, a redação do trabalho, não dá para votar dos vídeos. favor registrar o voto não na emenda 319 do deputado Elita Arquino, votou não a emenda 319. Segunda chamada de votação, em votação. Os deputados analisam, neste momento, um projeto à mesa da Assembleia em segundo turno que cria a Procuradoria da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa. A Procuradoria já existe na Câmara Federal e também em alguns estados. Ela diz respeito ao enfrentamento às discriminações e violências contra a mulher. Terá um mandato de dois anos. Haverá uma procuradora geral e uma procuradora adjunta que serão designadas pelo presidente da Assembleia entre a bancada feminina do Parlamento Mineiro. votaram sim, 50, senhoras e senhores. Deputados, registro o voto sim do deputado Elita Arquino. Sr. Presidente, registro o meu voto também, fazer favor. Um deputado votou não, voto sim do deputado Cleitinho Azevedo, voto sim do deputado Gustavo Santana. Portanto, está aprovado o projeto. Deputado Sávio Sousa Cruz, também vota sim. Está aprovado o projeto. Não houve voto em branco. Um voto não e 50 votos sim. Vamos passar a palavra para a declaração de voto. Deputado João Leite. Estamos passando a palavra para a declaração de voto. Logo, assim que chegar aqui os projetos de redação final, retomaremos as votações. Por favor, deputado João Leite. Obrigado, presidente. Srs. deputados, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, todos os servidores que acompanham esta manhã. Eu queria, senhor presidente, compartilhar com essa casa e com o povo mineiro o sentimento que, de alguma forma, veio para a minha vida e me fez lembrar o meu tempo como atleta. E o meu tempo como atleta foi um tempo de muitas alegrias, mas de muitas dificuldades também. porque com 21 anos de idade eu tomei uma decisão que transformou a minha vida. Com 21 anos de idade eu entreguei minha vida para Jesus e passei a frequentar uma igreja. E no meu coração havia uma gratidão muito grande pela transformação que Jesus fez na minha vida e conhecer a igreja, conhecer os irmãos, a juventude da igreja naquela altura trouxe um impacto muito grande para a minha vida. E eu me lembro da relação com os outros atletas naquela altura, no vestiário, na concentração, em jogos. E havia no meu coração uma vontade muito grande de levar a mensagem de Jesus. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz vendo um automobilista, Alex Dias Ribeiro, que corria na Fórmula 1 e colocava na lataria do carro de Fórmula 1 uma mensagem Cristo salva. E eu desejei fazer a mesma coisa na minha camisa do Atlético, de goleiro. E eu jogava então, de um lado tinha o escudo do Atlético e do outro lado essa inscrição Cristo salva. Eu imaginei que seria uma coisa boa, mas logo veio a proibição. Foi proibida aquela inscrição na minha camisa. A CBF proibiu. Se eu jogasse com aquela camisa, com aquela inscrição, o Atlético perderia os pontos. E eu tive então que tirar aquela camisa. foi interessante porque naquela altura deu um impacto muito grande na imprensa. Vieram a Belo Horizonte para me entrevistar. E eu não me esqueço da pergunta de um repórter, pergunta final naquela coletiva. Disse pra mim agora, João Leite, proibiram Jesus na sua camisa. e aquelas coisas do Espírito Santo de Deus mesmo, eu respondi, da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou seguir a Jesus. Eu tinha 21 anos de idade, eu hoje tenho 66 anos de idade e eu continuo firme com Jesus. Minha esposa, nós estamos casados há 42 anos, firme com Jesus. Meus filhos, firmes com Jesus. Minhas netas, frequentando a igreja. E nós chegamos um tempo agora, depois eu passei a entregar bíblias dentro do campo. Chegou um momento que eu fui proibido também de entregar bíblias dentro do campo. Mas jogando o coronel Sandro na cortina de ferro, na Romênia, na Iugoslávia, jogando nos países muçulmanos, eu entregava uma bíblia pro goleiro adversário. Entregava a bíblia pros adversários. Eu achava que naquele tempo era difícil falar a mensagem de Jesus, posicionar. Mas veja que agora a coisa tá mais difícil ainda. nós estamos apoiados, imaginem, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18 e 19 da Declaração, declaração depois da morte de 6 milhões de judeus, da morte de muitos homossexuais, de ciganos, veio uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 19 da Declaração diz que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade sem interferência ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. O artigo 18 fala da liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Solicito só mais um minuto, seu presidente. O artigo 5 da Constituição brasileira também praticamente copia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vi com muita tristeza ontem vermos no nosso país em Minas Gerais uma espécie Coronel Sandro, deputado Carlos Henrique, de um tribunal da Inquisição, um jovem atleta, atleta olímpico, atleta da seleção brasileira, coronel Henrique. Fez uma manifestação, imediatamente reuniu-se um tribunal, um tribunal para julgá-lo e condená-lo sem defesa, um atleta olímpico brasileiro. Eu me lembro da minha esposa disputando a Olimpíada em Moscou, capitã da seleção brasileira de voleibol. Eu me lembro dela me contar que tinha que passar por um exame para ver os hormônios, para ver se ela não tinha mais hormônio masculino. depois minha filha disputando a Olimpíada em Pequim, atleta olímpica também tinha que passar por esses exames. Hoje as mulheres estão enfrentando homens nas quadras e isso tudo foi apagado. Eu queria dizer da minha tristeza, foi uma noite assim triste para mim, imaginando o que passou o atleta Maurício de Souza, um herói brasileiro, um atleta olímpico representou o Brasil, ergueu a bandeira brasileira, vestiu a camiseta da seleção brasileira e é imposto a ele um tribunal poderoso, um clube, Minas Tênis Clube, um clube poderoso, empresas, Gerdau e Fiat, a mesma Fiat que abandonou Minas Gerais para ir para Pernambuco. Falei com o deputado Sargento Rodrigues, deputado Sargento Rodrigues, nós temos que trazer o Maurício de Souza na Comissão de Segurança Pública. Ele foi atacado constituir um tribunal, um tribunal que a gente poderia falar, lembrando a história do santo ofício para julgar, condenar, sem defesa. Está na Constituição brasileira, todo ser humano tem direito à defesa. Ele perdeu o emprego dele, mandaram embora um atleta olímpico e nós estamos vendo muitos se manifestando, é isso mesmo, é isso mesmo. Nós rasgamos o nosso país, a nossa Constituição, somos signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos e vemos um atleta ser sacrificado num altar daqueles que se julgam juízes, donos do pensamento humano, do sentimento fundamental para nós de família, de propriedade, da nossa fé, da nossa opinião. É isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Ou nós reagimos ou nós vamos ver onde nós moramos, a nossa casa. Vamos ver como acontece muitas vezes na igreja do deputado Carlos Henrique, pessoas nuas no carnaval ou numa banda que sai em Belo Horizonte invadirem a igreja. E alguns querem dizer que é direito fazer isso. e nós enfrentamos uma legislação aqui agora que dizia que se a gente impedir afetos em lugares públicos, que nós temos que pagar uma multa. A igreja teria que pagar uma multa. Nós teríamos que ver os nossos filhos, eu ver as minhas netas na igreja e pessoas trocando carícias na igreja e que se a gente não permitisse isso, receberíamos multa. Tem que mudar, delegado. Delegado Eli, o senhor é um defensor da Constituição. Tem que mudar. Nós temos que reagir. Não podemos aceitar. E solicito o deputado Sargento Rodrigues que traga na Comissão de Segurança Pública esse atleta. Ele tem que ser homenageado. Eu não quero saber o que ele falou. Ele tem o direito de falar, como nós também temos. Ao impedir a fala, de um cidadão brasileiro, mineiro, nós estamos questionando também o direito de eu estar aqui falando que é um direito fundamental. É pétreo, é pedra. E é isso que eu defendo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Leite. Vamos passar em seguida a palavra aos demais deputados que já pediram declaração de voto. Vamos começar a votação dos pareceres de redação final. Parecer de redação final da proposta de emenda à Constituição número 59 de 2020 do deputado Orgal Andrada e outros que acrescentam a linha I ao inciso 1 do artigo 106 e o parágrafo 10 ao artigo 118 ambos da Constituição do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3192 de 2021 do governador do Estado que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2020-2023 para o exercício de 2022. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3191 de 2021 do governador do Estado que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento do investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2022. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de resolução número 150 de 2021 da mesa da Assembleia que dispõe sobre direcionamento estratégico da Assembleia Legislativa para o período de 2021 a 2030. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de resolução número 151 de 2021 da mesa da Assembleia que cria a Procuradoria da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, ou parecer, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1357 de 2015 da deputada Ione Pinheiro que cria a política de saúde da Mulher Detenta. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo, passo a presidência ao deputado Alencar da Silveira Júnior para a votação de parecer de redação final de projeto de minha autoria. Presidente, questão de ordem, por favor. Com a palavra, questão de ordem, deputada Laura Serrano. Presidente, eu percebi que o meu voto não foi registrado na emenda número 1 do projeto de resolução número 150 de 2021, eu queria solicitar que fosse registrado o voto sim. Registro o voto sim, regimental, registro o voto sim da deputada Laura Serrano. Obrigada. Com a palavra, deputado Alencar. Com a palavra, passo a presidência ao deputado Alencar da Silveira Júnior para a votação de parecer de redação final de projeto de minha autoria. para ser a geração final do projeto de lei 22229-2015 do deputado Agostinho Patrus, que acrescenta além da ser o inciso segundo do artigo 53 da lei 11.729 de 30 de dezembro de 1994 e dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Em discussão, parecer em votação não havendo oradores inscritos em certa situação do aprovação. Em votação, parecer os deputados que aprovam os deputados como se acham aprovado. Retorno à presidência do deputado Agostinho Patrus. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Parecendo de redação final do projeto de lei número 4.372 do deputado Roberto Andrade que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ponte Nova o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação, parecer, deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Há aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 4.797 de 2017 do deputado Cristiano Silveira que dispõe sobre a estadualização de trechos rodoviários que especifica e dá outras providências. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em certa discussão, em votação, ou parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Há aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 5.049 de 2018 do deputado do doutor doutor Jean Freire que institui prioridade para a ocupação de vagas nas escolas públicas para crianças e adolescentes cujas mães se encontrem em situação de violência doméstica ou familiar no Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em certa discussão, em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 554 de 2019 deputado Cleitinho Azevedo que dispõe sobre o congelamento das tarifas dos pedágios de concessionários e permissionários que estiverem com as obras de melhoramento das vias atrasadas. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em certa discussão, em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 955 de 2019 deputado Fernando Pacheco que confere ao município de Cataguase o título de capital estadual da produção em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em certa discussão, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1700 de 2020 deputado João Leite que assegura a realização do exame que detecta trombofilia nas mulheres em idade infértil e da outras providências. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Em certa discussão, em votação, parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 2744 de 2021 do deputado Carlos Pimenta que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Montes Claros o imóvel que especifica. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. se encerra essa discussão. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3056 de 2021 do deputado Mário Henrique Caixa que dispõe sob as normas protetivas aos consumidores filiados das associações de socorro mútuo no Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerça a discussão. Em votação, parecer, aos deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra para a declaração de voto, deputada Beatriz Serqueira. Eu quero, nessa declaração de voto, eu quero, presidente, nessa declaração de voto manifestar meu apreço e fazer a minha homenagem a todos os servidores e servidoras públicas do nosso país, em especial do Estado de Minas Gerais. Hoje é celebrado o Dia do Servidor Público e da Servidora. São pessoas essenciais à prestação do serviço público. Não fossem os servidores e servidoras públicas. Nós não teríamos tido a menor condição do acolhimento e do enfrentamento à pandemia. Servidoras públicas na área da saúde, na área da pesquisa, da ciência e tecnologia. não fossem as nossas professoras, auxiliares de serviço, diretoras, pedagogas, vice-diretoras. Nós não teríamos a educação funcionando com qualidade, apesar dos governos que passam por aí. Então, é uma homenagem. Nessa manhã em que nós votamos o orçamento, eu também presto contas aos servidores e às servidoras públicas do nosso trabalho. Buscamos aqui direcionar, apresentar diretrizes no orçamento para o fortalecimento de políticas importantes. Eu começo citando os docentes da UENG e da Unimontes. Tem muita vergonha do que o governo do Estado pratica de vencimento básico a esses colegas. Nós temos uma dívida enorme com esses professores e professoras que dedicam com excelência doutores, mestres, que têm dedicação exclusiva e não têm o retorno em relação a isso. que pequenas questões que são pequenas para o governo, mas que são importantíssimas para a carreira desses servidores estão empurradas. Hoje é exatamente isso que o governo do Zema faz com os docentes da UENG e da Unimontes. Então, prestar contas a esses servidores públicos do nosso trabalho aqui na Assembleia, prestar contas à categoria da qual eu faço parte, trabalhadores em educação. Nós apresentamos demandas hoje aqui sobre o piso salarial profissional nacional e continuaremos, continuaremos com as mesmas lutas até que sejamos vitoriosos e vitoriosas. Não há outro caminho. A gente não supera a desigualdade e a gente não potencializa o serviço público sem valorizar os servidores e as servidoras públicas. Então, presto contas também aos meus colegas de profissão. A todos que se dedicam à pesquisa pela FAPMIG, também nós apresentamos aqui emenda autorizativa de modo que nós não tenhamos problemas financeiros na execução de projetos de pesquisa via FAPMIG. Deixo também o meu abraço aos profissionais da área da saúde que muitos morreram no exercício da sua profissão em função da Covid-19. Nossa, muito obrigada. A todos os servidores que atuam na área de fiscalização, de tributação, das mais diversas áreas da administração direta e indireta. Deixo também a minha homenagem e o nosso compromisso reafirmado da luta em defesa dos serviços públicos. Faço especial referência à luta contra a PEC 32, uma luta fundamental porque pretende-se pela PEC 32 a destruição dos serviços públicos. Então, no momento em que nós cerramos fileira e contra o avanço dessa votação no Congresso, nós estamos defendendo o serviço público de qualidade e os seus servidores. A luta que nós fizemos em relação à reforma da Previdência e essa luta em 2020 garantiu a continuidade do Ipseng, um instrumento importantíssimo para os servidores do Estado, porque era desejo do governador, do seu governo, desmembrar e acabar com o Ipseng. Nosso trabalho parlamentar contribuiu para a manutenção do Ipseng. Nós impedimos o avanço da reforma administrativa e sindical no âmbito da Assembleia, porque o governo do Estado enviou o PEC e projeto de lei complementar para isso. Nosso trabalho parlamentar contribuiu para que nós impedíssemos o avanço, mais uma vez, de retirada de direitos. Então, ao desejar a todos os colegas a fazer aqui a nossa homenagem aos servidores, a gente também presta contas desse trabalho e presta contas do trabalho na disputa do orçamento. O orçamento é uma definição de prioridades e nós buscamos na manhã aqui nesse plenário fazer a disputa do que é prioritário para o Estado, indicando a ele as políticas que precisam ser feitas e a nossa mais importante luta, que é contra o regime de recuperação fiscal. Eu já me posicionei que votarei contra, farei toda a obstrução parlamentar para impedir o avanço de uma proposta que não resolve o problema do Estado, mas que coloca os servidores públicos numa situação de destruição, assim como todas as políticas públicas para a população que ficariam inviabilizadas com a aprovação de um regime de recuperação fiscal. Então, termino reafirmando o compromisso contra o projeto de lei 1202 de adesão ao regime de recuperação fiscal, conforme proposto pelo governo do Estado, reafirmando a continuidade da nossa luta em defesa dos serviços públicos das servidoras e dos servidores. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, com a palavra para a declaração de voto. O último escrito, deputado Bartô. Presidente, muito obrigado. Aqui eu declaro voto no projeto que visa criar a Procuradoria da Mulher aqui na Casa. Enfim, só para justificar mesmo todos aqueles que questionam a respeito do meu posicionamento, aqui este deputado sempre vai enaltecer o indivíduo. Aqui este deputado sempre vai votar em prol do indivíduo. Se a gente continuar segregando a população, diferenciando o sexo, diferenciando a orientação sexual, diferenciando o corpo, o que a gente gera é conflito na sociedade. Por quê? Por que não tem a Procuradoria do Homem, então? Por que não? Então, por aí vai. Então, por isso que eu votei contra este projeto. Presidente, também não poderia deixar de tocar no assunto sobre Minas Tênis Clube, da expulsão do jogador Maurício Souza de forma praticamente sumária, questão de dois, três dias depois. Realmente, é com muita tristeza que eu vejo isso acontecendo no meu estado. onde qualquer tipo de posicionamento agora é politizado, é radicalizado e entra isso em muitas disputas de interesses por trás. Foi um jogador que tem todo o seu trabalho dentro da quadra, onde exerce sua profissão, onde deve ser analisado seus aspectos e, claro, que se tiver alguma coisa fora das quadras que venha comprometer ali o clube, a instituição que ele representa, aquela instituição tem realmente como atuar sobre aquilo. Porém, aqui foi emitida uma opinião pessoal do jogador, onde ele constatou que em quadrinhos infantis, voltados para o público infantil, estão trazendo a questão da homossexualidade, uma questão que enfatiza mais uma vez a sexualização das nossas crianças e aquela questão por que mexer com nossas crianças? Por que trazer essa questão da sexualidade para nossas crianças? Ah, é para a gente poder melhorar a conscientização do respeito? Não, respeito a gente trata de outra forma, respeito a gente fala, independente do que a pessoa for, a gente respeita, mas trazer a sexualização para idades tenras é trazer realmente confusão para essas crianças, a gente tem inúmeras pesquisas aí que mostram que a criança que é exposta à sexualização ela tem uma série de problemas, a gente tem várias, é notório, é óbvio quando alguma criança passa por algum trauma sexual, ela realmente leva aquilo para o resto da vida, então por que que estão tão assim imbuídos em fazer essa sexualização em nossas crianças? E aí o jogador aqui, Maurício de Souza, que eu mando meu abraço por ter sido é colocar sua cara a tapa por se mostrar seu posicionamento por ser uma pessoa que tem posicionamento na sociedade, coloca da seguinte maneira, ah, é só um desenho, então vai vendo onde isso vai parar, ele só colocou isso, ah, é só um desenho, vai vendo onde que isso vai parar, nós estamos falando aqui de sexualização de crianças, então por que que ele não pode omitir a opinião dele de ser contra isso, e aí vem a patota que defende a homoidolatria, tá, é homoidolatria, é querer impor o que ele acha em cima dos outros e vem ou persegue e faz com que o jogador perca sua profissão, seu trabalho, que inclusive Fiat e Gerdau entraram no meio disso porque são patrocinadores, que papel deplorável vocês foram se meter, que papel deplorável, então sendo assim, graças a Deus nós temos uma população também bem mobilizada, entendendo o que está por trás disso e que está-se cada vez mais empolvorosa com isso, faço parte já de alguns grupos que estão tratando esse assunto, vamos buscar nos reunir, vamos buscar nos movimentar e fazer com que o Minas entenda o erro que ele cometeu, espero que o Minas, uma instituição onde eu fui sócio praticamente minha vida inteira, minha infância toda, minha adolescência toda, eu estava lá no Minas, possa repensar na postura que tenha tomado, ver a cagada que fez, então simplesmente a população está se empenhando nisso, vai ter mais ações nesse sentido e a gente conta com isso mesmo, uma sociedade ativa fazendo acontecer os valores que devam ser imperados e sexualização de crianças, não, não mexam com nossas crianças, obrigado presidente. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada e para a reunião especial também de hoje às 19 horas destinada a comemorar o centenário da visita dos reis belgas ao Brasil. Levanta-se à reunião. e aí Obrigado.